É o hotel mais ambicioso do Grupo Locke até à data e o mais parecido com a experiência de dormir num convento. A preservação do edifício foi prioritária, com artigos recuperados e distribuídos como se estivéssemos num museu. Basicamente são quatro pequenos hotéis quase unidos por uma praça central, temos no total 370 apartamentos, mas também temos vários espaços de restauração, de bares, temos dois restaurantes, temos cinco bares no total, temos uma piscina, uma sala de eventos também, tudo acessível também não só para hóspedes, mas também para a comunidade. Vários artistas portugueses ajudaram na decoração para combinar o contemporâneo com o histórico de forma perfeita e esse legado sente-se também no restaurante de Santa Marta. Uma cozinha de conforto, temos uma grelha a carvão, massas, pizzas, somos nós que fazemos a nossa massa de longa fermentação, temos uma carta bastante consensual, com produto sazonal, de inspiração italiana, mediterrânica, mas com produto português. O restaurante Santa Joana está prestes a abrir num conceito de autor. Existem vários bares por aqui, incluindo um que ocupa a antiga biblioteca do convento.